Pronto pessoal, marquei todos os pontos onde vai ter pilar de lá até aqui Qual é o processo que eu recomendo que todas as pessoas façam quando vai fazer uma atividade como essa? Marcou todos os pontos? Confere novamente para ver se está dando tudo certinho, tá bom? A gente vai voltar conferindo novamente se está batendo 3 metros de eixo a eixo Para a gente dar o start para o pessoal começar a fazer a escavação Vamos lá acompanhar junto comigo? 3 metros, está certinho 3 metros, está certinho 3 metros, certinho também 3 metros, ok E 3 metros, está perfeito, tudo com 3 metros certinho Aí você me pergunta, mas Renato você acabou de medir porque você volta conferindo de novo Pessoal, a fundação é uma fase muito criteriosa Você está saindo com uma marcação do chão Uma vez que erra na fundação, esse erro ele se prolonga por toda a construção que você vai fazer Então nada melhor do que você ter certeza e verificar e validar Confira uma, duas, três vezes se for necessário Mas confira novamente Porque às vezes uma medida, você puxa uma treina aqui No calor do sol, às vezes você viu três, dois, alguma coisa assim Não sei, já aconteceu coisas inusitadas que depois eu conto para vocês aqui E marcação de fundação, tá? Então a recomendação que eu deixo é que Confira e reconfira quantas vezes for necessário Para que seu serviço saia com total eficiência, tá bom? Confira e reconfira quantas vezes for necessário